Oi gente, tudo bom? A gente tá indo agora pra festinha na casa da minha irmã Hoje eu já vi o incêndio, ontem foi o Natal Nós fomos ontem inteiro Hoje nós fomos entrar lá Meu sobrinho faz aniversário hoje Um dia depois do Natal, é bom que ele ganha dois presentes No Natal e no dia do aniversário dele Aí tá aí todo mundo O Artuzinho fazendo barulho ali atrás Todo animado, né Artuzinho? É Daqui a pouquinho a gente já deve estar chegando lá Olha, olha como é que trânsito tá Olha, tá chovendo Tá vendo? Chuvão que tá ali fora Olha gente Trânsito agarradão, ó Nós vamos dar passadinha no banco aqui Hoje vai ser uma festa Hoje vai ser uma festa Oi, Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber No felicidade, os amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, bate Hoje vai ser uma festa E é isso aí galera Esse foi o meu videozinho de hoje Aniversário do meu sobrinho Foi maravilhosamente gostoso Ele adorou Foi com tudo muito simplesinho Nós não fizemos nada demais, tá? Uns enfeites, balão, bolo, tal Tudo direitinho E eu queria mostrar pra vocês Como que é fácil fazer uma festinha Gastando pouco e se divertindo muito Ele, por exemplo, adorou Como toda criança, né? Gosta de ser feliz É dos amiguinhos reunidos Da família reunida E é isso aí galera Se vocês gostaram do video Dê um ok lá pra mim Curta, ok?